Brasileira, incentivando tantos artistas e outros que vieram aqui que não cantaram comigo Seria um prazer cantar com vocês, viu? Mas na próxima a gente vai começar mais cedo, tá Lourival? Verdade Pra gente começar mais cedo, pra todo mundo cantar E vocês que vieram, obrigado, viu? Vocês vieram, obrigado, a gente se vê se Deus quiser Vamos cantar aquela que nós ensaiamos Quem será seu outro amor? Viu os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade, eu conheci, lhe amando loucamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Quem está vendo? Quem está vendo? E me perdendo Para onde eu estava Quem será seu louco, amor? Por que me trai deste jeito? Vem me arrematar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Agora eu vou deixar uma parte pra vocês Depois sou eu, tá bom? Pra você 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 Bate a mão Bate a mão Bate a mão Amém. 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 Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Verdadeiro. Tudo que você dizia, eu acreditava. Demais. Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que me perdendo para outro Eu estava... Vai comigo. Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem me abancar esta dor Que você alocou Dentro do meu peito. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. 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 Vai mandar uma saideira aí. É, até os rapazes estão vendendo um CD aí. DVD CD aí. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Não é? Não é? Tá quase na hora de... Eu tenho que levantar certo que eu vou tirar a leite amanhã na fazenda. Puerta clearly. Pois é. Para quem salva é um horror coração. Vai ali! Vai! Com licença. é bem fininho o o o o o o